Galera do nosso canal, você está no canal Dicas de Direito Eleitoral com Célio Caixeta. Eu sou Célio Caixeta e hoje eu vou falar sobre esse excelente curso à distância que foi disponibilizado pelo TRE do Rio Grande do Sul. Um tutorial completo sobre registro de candidatura. Fiquei muito feliz. Mais uma vez o TRE do Rio Grande do Sul fazendo um excelente trabalho. E ele é completo. Você pode ver aqui que ele fala passo a passo a questão do registro de candidatura. Nós temos no nosso canal vídeos completos sobre esse tutorial, mas aqui mostra as telas. Então, tem gente que tem mais familiaridade com telas. Tanto esse link da descrição do vídeo, quanto o link do sistema vão estar disponíveis na descrição. Beleza? Olha aqui. Vou mostrar para vocês um tópico aqui que eles colocaram, que é a obtenção de chaves de acesso no SGPACS. Você vai clicar aqui. E ele ensina, mostra completamente, fala que a chave para acesso ao sistema do CANDEX, que é obtida no SGPACS, pode ser obtida por qualquer diretório, seja estadual, municipal ou nacional. Se o seu diretório municipal não tem contato, não tem acesso ao sistema, entrar em contato com o diretório estadual. Beleza? O link desse sistema também vai estar no vídeo. E aí é o seguinte, quem não tem acesso, os órgãos municipais suspensos, não vigentes ou sem CNPJ. Nesse caso, os diretórios que estão nessa situação vão ter que preencher um formulário e mandar para o cartório eleitoral. Esse formulário ainda não está disponível no site do TSE. Ele deve estar disponível até sexta-feira. Beleza? Então, se você tem acesso, ou o diretório tem acesso, você manda um e-mail para o diretório estadual, ele vai entrar aqui no sistema. Olha o tanto que é fácil. E aparece a opção de gerar a chave aqui. Gera a chave. Aí ele seleciona aqui o município que ele quer gerar, porque cada partido só pode gerar dos seus, dos seus representantes. Então, vai entrar aqui, ou o estadual ou o municipal. Entra aqui. Então, coloca aqui, eleição 2020, Goiás, Silvânia, por exemplo. E gera a chave de transmissão. Essa chave de transmissão, você vai fazer o download e colocá-la na área de trabalho. Eu acho que colocar na área de trabalho é mais fácil, porque depois fica mais fácil de achar. Beleza? Então, os órgãos irregulares, ou que tiverem alguma divergência interna, vão ter que solicitar via formulário para o site do TSE aqui. Está vendo que você entra, ele já te remete. Só que aqui, o formulário ainda não está disponível. Mas a regra é que o próprio partido tem que gerar a chave de acesso ao CANDEX. Está bom? O pessoal não está me perguntando, mas eu já expliquei que essa chave você tem que, em regra, ou estadual, ou municipal, que gera. Só se ele não estiver vigente ou estiver com algum problema. Beleza? Depois você vai entrar aqui, no acesso ao CANDEX. O próximo passo do curso, olha o tanto que esse curso está bacana. Vai clicar aqui, vai fazer o download da chave, arrastar a chave para cá. Beleza? Adicionar a chave. Clicar aqui nesse botãozinho verdinho. Está vendo aqui? E a partir de agora, depois que você clicar no verdinho, você já vai ter acesso ao sistema. Você já pode, você não precisa transmitir a ata para digitar os registros de candidatura. Você já pode ir adiantando, porque todo mundo já sabe quem são os candidatos. Se por um acaso mudar, você tira. Não tem problema. Você já pode ir adiantando os registros de candidatura, digitando antes mesmo de enviar a ata. Depois que você enviar a ata, aí você sim pode mandar o registro de candidatura. Transmitir o registro de candidatura. Beleza? Parabéns ao TRR do Rio Grande do Sul. Imperdível esse EAD aqui. É um tutorial completo. Complementa e muito. Parabéns mais uma vez ao TRR do Rio Grande do Sul. Um abraço.